Olá para você que me acompanha a partir de agora, mais um vídeo aí. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das ações de família no novo Código de Processo Civil. O que é importante a gente mencionar desde já é que o objetivo aqui não é falar das ações de família propriamente ditas, cada uma delas, mas sim como o procedimento delas foi instituído dentro do Código de Processo Civil, nesse título específico que nós vamos falar aqui, e o que isso representa de mudança, porque é uma mudança trazida pelo CPC de 2015, e uma mudança importante e uma quebra de paradigmas com o CPC antigo. A gente vai falar disso mais à frente, mas vamos lá, vamos adiante. Então, muito bem, eu coloquei aí, já começando a falar, que o novo CPC vai disciplinar essas ações pelo artigo 693 e o 699. Ele tem um rol taxativo, no sentido de que ele enumera de uma forma fechada as ações que são atinentes a ele aí e que ele vai tratar. Lê esse material e você vai entender o que eu digo aqui. A outra questão é, o legislador vai disciplinar essa questão com o objetivo de dar maior efetividade e maior destaque para conciliação, para mediação e a celeridade processual. Esse CPC de 2015, e aí a parte que quebra o paradigma, ele tem o objetivo de dar um processo celere, um processo eficiente. Não que o CPC antigo não tivesse esse objetivo, não é isso. Mas, neste CPC, este foi o foco principal, de tornar o processo rápido, efetivo e preventivo, no sentido de evitar novas demandas. Então, as ações de família, por envolverem assuntos que são tão sensíveis às partes envolvidas, especialmente porque envolvem direitos muitas vezes de menores e muitas vezes envolvem sentimentos de pessoas que foram casadas, enfim. E tudo isso tem que ser resolvido de uma forma eficiente, de uma forma que traga aos envolvidos uma segurança e a possibilidade de discutir isso tete a tete, para tentar achar uma solução onde ambos saiam minimamente satisfeitos ou perdendo menos. E de uma maneira rápida, porque são os próprios que chegam no consenso sem a necessidade de intervenção do próprio juiz. Seguindo aí, um exemplo claro, que isso fica bem destacado, é o próprio artigo 694. De maneira clara, ele deixa evidente que o juiz tem que gastar todos os meios ou esforços para a solução consensual, destaque para isso, solução consensual da controvérsia. Que controvérsia? Das ações de família que estiverem sob seu julgamento. E ele vai ter que dispor, se for necessário, do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento. Que áreas seriam essas? Um psicólogo, por exemplo, para desenvolver a mediação e conciliação. E um destaque ainda para o parágrafo único, que ele fala que, se houver um requerimento das partes, o juiz pode determinar até mesmo a suspensão do processo, para que aconteça uma mediação extrajudicial ou um atendimento multidisciplinar. Então, repare, e esse atendimento multidisciplinar, é bom destacar, é um atendimento de psicólogo, um acompanhamento, às vezes, necessário, para que haja uma superação de uma questão, às vezes, sentimental, que está bloqueando a racionalidade, uma possibilidade de acordo, num processo dessa natureza. Porque, como disse, é um processo que envolve muitos sentimentos e, muitas vezes, o direito não cuida dos sentimentos. Então, a ideia do CPC de 2015 é buscar resolver isso de uma forma mais efetiva. como? Trazendo aí para o indivíduo a possibilidade de um apoio profissional, de um apoio técnico na área que ele necessita deste apoio. E aí, seguindo nesse sentido, o artigo 695 vai tratar do procedimento, né, de como que funcionam essas ações de família. Após o recebimento da petição inicial, seja ela de um divórcio, de uma ação de guarda, o que é que seja, é determinada uma audiência de conciliação e de mediação, que ocorre sempre antes da apresentação da contestação. Por quê? O objetivo do legislador é, logo na primeira oportunidade, quando o indivíduo bate as portas do judiciário clamando alguma coisa, que se chame a parte contrária. Se diga, olha, eu tenho um objetivo aqui, tem uma ação aqui correndo, onde o indivíduo está pedindo isso aqui, mas eu acho que a gente pode chegar no consenso. Eu acho que se você pôr a mão na consciência, ceder um pouquinho, ele ceder um pouco de lá, a gente chega nesse ponto em comum. Se nessa audiência não houver acordo, não houver a possibilidade das partes comporem, de maneira amigável, aí sim, aí a contestação é apresentada e abre prazo de 15 dias para a apresentação dessa contestação, e aí segue o seu procedimento. E ainda sobre essa audiência de mediação e de conciliação, é importante frisar que pode se dividir em várias sessões, ou seja, eu posso ter às vezes três, quatro audiências de conciliação para que seja possível um acordo, se houver ambiente para isso, logicamente, e sem prejuízo para o restante do processo. Isso é uma nova quebra aí de paradigma com relação ao CPC anterior, onde esse tipo de procedimento acontecia, mas não era tão destacado, não era tão valorizado como o CPC de 2015 traz. E claro, se diante de tantas as possibilidades e todas as tratativas, ainda assim não houver o acordo, então segue-se o procedimento comum, com especificação de provas, audiência de instrução e julgamento, sentença e recursos. É importante destacar que quando eu falo de ações de família, a atuação do Ministério Público é obrigatória, e ela acontece desde o primeiro ato do processo, conforme a dicção do artigo 179 do CPC. E lembrando que essa manifestação, essa atuação do MP, é quando há o interesse de menores, de incapazes, conforme dispõe o artigo 698. E por fim, ainda falando das ações de família do novo CPC, existem algumas peculiaridades que a gente já destacou aí, que são a possibilidade de exercer-se e de usar-se técnicas multidisciplinares, tá? Para que se possa verificar algumas situações, como abuso ou alienação parental. Então, o juiz pode, inclusive, tomar depoimento do incapaz, tá? Mas claramente acompanhado do especialista, para que possa extrair dele a verdade ou extrair o que esteja acontecendo. Então, essas ações ainda têm um cunho que pode gerar uma repercussão até no direito penal, caso exista aí a verificação de um abuso, caso exista aí algo mais sério, tá? E, claro, também a alienação parental, que é outro fato importante e que, infelizmente, acontece, tá? E que podemos tratar num outro vídeo específico para ele, pois é um assunto que comporta esse tipo de discussão. Dito tudo isso, a gente começa a falar de um outro tema agora, ainda na aula, que é a ação monitória, tá? A ação monitória é prevista no artigo 700 do novo Código de Processo Civil e é uma ação importante, que sofreu algumas alterações com o CPC de 2015, que a gente vai ver a partir de agora. Muito bem, então, inicialmente, vamos para o princípio. O que é a ação monitória? O que se destina à ação monitória? Ela é uma ação que compete a quem pretender, tá? Com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, o pagamento de alguma soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de um determinado bem móvel. Então, quem usa da ação monitória tem um título nas suas mãos que não possui eficácia de título executivo, ou seja, ele não é auto-executável. É necessário que eu ingresse com uma ação, fale sobre o negócio jurídico que está acontecendo ou o que aconteceu para poder exigir, então, o meu direito de entrega ou de pagamento desse dinheiro e daí, sim, exercer esse direito quando o fim da ação, o vencimento dela, receber esses valores. E aí, vamos falar das diferenças com relação ao CPC de 73, tá? A ação monitória, diferente do que acontecia no Código de 73, ela sofre algumas mudanças fundamentais, tá? Algumas coisas que não mudaram. Primeiro, ela prevê a satisfação do crédito, certo, líquido e exigível, porém sem força de título executivo, por meio de uma prova escrita que seja apresentada. Ou seja, um requisito sine qua non, fundamental da ação monitória é a apresentação de um título executivo que comprove a existência de uma relação jurídica, tá? Existem entendimentos que eu posso ingressar com a ação monitória mesmo sem uma prova escrita, sem um título formal, tá? Mas a tendência de vencer uma ação dessa natureza é bem menor, bem reduzida, tá? E falando das inovações do Código de Processo Civil, nós temos um aprimoramento e uma ampliação das hipóteses de cabimento, tá? da ação monitória, tá? Que é a inclusão, por exemplo, da possibilidade de uma ação dessa natureza contra a fazenda pública, a reconvenção dentro dessa ação, entre outros, tá? Existe ainda uma discussão importante com relação à ação monitória de qual é a natureza da mesma. Se ela seria uma ação de conhecimento, se ela seria uma ação de execução, ou até mesmo uma cautelar. É um debate que está longe de chegar a um consenso, porque há quem entenda que se trata de uma ação executiva, há quem entenda que se trata de uma ação de conhecimento, ou há quem defenda ainda que se trata de um tipo de ação, de uma espécie de ação ainda não colocada entre as três que eu mencionei. Seria fora do conhecimento, fora do executivo, e fora da ação de cautelar. Então, é uma discussão que está longe de ser encerrada, mas que tem que ser mencionada aqui no vídeo. Mas a finalidade do procedimento monitório é abreviar a formação do título executivo judicial, porque veja bem, o indivíduo está com um título que não tem força executiva, que ele não pode exigir pagamento, não pode tomar as medidas de execução, como, por exemplo, um pedido de penhora, então ele não pode. Então, a monitora é transformar aquele título em um título executivo judicial. Então, facilita-se, cria-se um procedimento, procedimento monitório, para que o indivíduo narre o que se passa, narre a situação que ele passou, apresente o título que comprova a relação jurídica, o negócio jurídico, e, por meio desse procedimento, chega a um resultado rápido. Qual? A formação de um título executivo judicial que ele vai ingressar posteriormente para exigir o pagamento. Então, é um objetivo que se tem de tentar se quebrar aquele padrão antigo, que era a ação de conhecimento, seguida de um processo de execução. A ação monitória tem o objetivo de encurtar esse caminho, fundir numa mesma ação conhecimento e execução. Leva a pretensão do que acontece e, ao mesmo tempo, exijo a executividade desse título. E aí, a gente tem alguns requisitos procedimentais para essa ação ser proposta. O artigo 1102-A do CPC traz alguns requisitos da propositura da ação monitória. E, naturalmente, já falamos disso aqui, é o próprio documento representativo do crédito. Caso não esteja com esse documento, o juiz vai conceder prazo para regularizar. E, caso esse prazo não seja cumprido, essa ação pode ser indeferida. É importante, alguém pode se perguntar, ah, e se o título que comprova essa relação jurídica não estiver comigo? Estiver em posse, por exemplo, do credor. Nesse caso, é possível uma medida cautelar de exibição de documento, com esse documento em mãos, e aí sim, ingressa-se com a ação monitória. É uma possibilidade aí. Mas, como se pode perceber, é requisito fundamental para a ação monitória ser bem-sucedida a existência do título, ainda que sem força executiva, mas um título que comprove a relação jurídica, para que ela seja, de fato, respeitada aí. E, uma vez proposta, uma vez deferida, inicial, o réu é citado, tá? No prazo de 15 dias, ele vai oferecer embargos, tá? Que podem suspender a eficácia do mandado inicial, tá? Se esses embargos não são propostos, tá? Constitui-se de pleno direito o título executivo e judicial, ou seja, aplica-se uma revelia, convertendo-se esse mandato inicial em mandado executivo, tá? Muito importante isso. E, cumprindo o mandado, tá? Por parte do réu, ele fica isento de custos e honorários advocatícios. E isso vale a pena mencionar. Veja bem, se eu proponho embargos, eu posso suspender a eficácia do mandado. Se eles não opõem, esse título se torna executivo e judicial, essa petição inicial. Agora, se eu cumprir voluntariamente, o CPC me dá a possibilidade de isenção de custos processuais e honorários advocatícios. Então, repare que o CPC tá dando um recado bem claro. Olha, devedor, se você voluntariamente reconhecer a dívida, fica mais barato pra você. E isso é um incentivo. Incentivo de quê? Do pagamento. E que isso tenha a ver com a celeridade. Um pagamento inicial, um pagamento rápido. Isso, novamente, vai ao encontro daquilo que mencionei, de um processo mais eficaz e preventivo. É importante ainda esclarecer que os embargos independem da prévia segurança do juízo, tá? E eles são processados nos mesmos autos, seguindo o procedimento ordinário. Caso esses embargos sejam rejeitados, vai se constituir, portanto, de pleno direito, em título executivo e judicial, a pretensão do credor, tá? E vai se seguir o procedimento, portanto, do cumprimento de sentença para os atos executivos e para o recebimento do crédito pelo credor. É importante mencionar ainda que dessa decisão, dessa sentença, que rejeitou os embargos monitórios, cabe apelação, tá? Mas inicia-se a execução, tendo em vista que a sentença é transformada num título executivo judicial, tá? Então, você ainda pode ter os atos executivos antes mesmo do julgamento dessa ação monitória em definitivo por meio do recurso. Naturalmente, se não houver efeito suspensivo nessa apelação. Importante destacar ainda, por fim, os links e fontes para saber mais, caso você queira se informar mais sobre esse assunto. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo!